Oi gente, tudo bom? Olha, presta atenção Eu falei pra vocês em algum dos vídeos Anteriores a esse Que eu tinha uma coisa que eu queria dividir com vocês Que eu descobri Na verdade me contaram E eu fui ver É um site, eu preciso dizer isso pra você É um site Que vende produtos Porque aqui nos Estados Unidos agora Tá uma moda de K-beauty Que são produtos coreanos pra pele Skincare Cuidados com a pele Gente, tá uma moda E assim, tá todo mundo querendo usar esses produtos Porque realmente eles funcionam Eles fazem bem pra nossa pele E eu posso dizer pra vocês Que eu acredito Porque eu já testei algumas coisas dessas Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês então agora O que que é Mimibox Vamos lá Gente, olha só Então, a Mimibox é um site Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você Tem surpresa pra vocês também, tá? Então fica aí que eu vou contando pra vocês No decorrer Então essa é a Mimibox Que eu recebi na minha casa A entrega foi assim Muito, muito rápida Eu acho que eu pedi Em um dia Dois dias ou três Depois chegou Tá aqui o site Mimibox A caixa vem assim Toda fofa, né? Os produtos Todo bem Todo bem organizados Dentro da caixa E vale muito a pena Porque você quer Comprar tudo Na verdade, gente Ainda quando chega A caixa assim Toda arrumada Ainda dá mais vontade Ainda De De Querer Comprar tudo Tá? Então os produtos Estão aqui Eu vou mostrando pra vocês Eles separadamente Vou começar mostrando a caixa E depois eu vou falar Dos outros dois produtos Que eu comprei separado E eu vou dando detalhes Pra vocês Mas, deixa eu dizer Lá no blog Tem tudo detalhado O link de cada coisa Que eu comprei Os preços E também você vai ter Cupom de desconto Se você quiser fazer A sua ordem, tá? Se você quiser fazer O seu pedido Então Vamos assistindo o vídeo Que eu vou conversando Com vocês Tá bom? Então vamos lá Deixa eu mostrar O que veio Da caixa rosa Pra vocês Aqui está a minha caixa Tá? Eu escolhi a caixa Que chama Festival Ready Skin Care Box Vai estar lá no blog Tudo especificado Mas aqui está Olha Festival Ready Skin Care Box Essa é a caixa Que eu escolhi Tá? E tem a descrição De todos os produtos Aqui pra vocês E eu vou explicando Então a aparência Da caixa É assim Quando você abre Tá? Os produtos Eles vêm assim Desse jeito A primeira Que eu vou mostrar Pra vocês É essa Máscara de beleza Tá? É uma facial mask Gente Só tem uma coisinha Não dá pra saber Como usa Porque está tudo Escrito em coreano Dá uma olhada Tem alguém da Coreia aí Minha gente? Vamos ajudar aí Na tradição Google Please Né? Tá aqui ó Esse foi o primeiro produto Que veio Só que tem aqui Tudo escrito em inglês Tá? O próximo produto Que eu vou mostrar Pra vocês Eu vou pegar Esse lencinho aqui Olha De limpar a maquiagem E eu vou explicar Pra vocês Tá? Aqui olha É um lencinho De limpar a maquiagem Ele é da marca Are you? Stress Reliving Puriful Cleansing Tissues Hein? Inglês bom Gente Presta atenção Tá? E tem 15 15 lencinhos aqui Custa 3 dólares Tá? Eu tô lendo tudo aqui Pra vocês Que tá escrito aqui Então isso daqui É bom pra você Limpar o seu rosto Pra tirar a maquiagem Tá? Então é um lencinho mesmo Pra limpar a maquiagem Eu vou testar E depois eu conto pra vocês Eu vou Vou pôr foto De todos os produtos Lá no blog Tá? Então esse é o lencinho De limpar maquiagem O próximo produto Que eu vou pegar Aqui da caixinha Eu vou pegar Este produto aqui Que na verdade Foi o que me fez Pedir essa caixa Tá? Eu achei super interessante Isso daqui Gente Ele é simplesmente Um protetor solar Roll on Mas vocês não estão Entendendo Gente Eu vou Ele tem Fator de proteção 50 E ele é muito Muito interessante Porque ele parece Um desodorante mesmo Tá falando que Depois de aplicar Skincare A gente pode A gente pode aplicar O protetor solar No corpo E No rosto Também Tá? E espera 15 minutos Antes de sair Pra se expor No sol Mas olha só Que interessante Ele é um Um cremezinho E você só espalha Então Na pele Tá? Eu achei Incrível Este produto Eu nunca tinha visto Um protetor solar Em formato assim Roll on Eu achei Muito Muito legal E ele custa 22 dólares Se você vai comprar Separado Tá? Eu vou pôr o preço Da caixa Pra vocês Aqui Porque Eu não lembro De cabeça Mas eu vou olhar Se eu não me engano A caixa custou Acho que 25 ou 30 dólares Tá? Então Não acho que não foi Mais do que isso E é só Esse produto Sozinho Ele custa 22 Então Essa caixa Valeu muito a pena Tá? Eu vou mostrar O próximo produto Pra vocês agora O próximo produto Que vem na caixa É esse produto Aqui Olha Da Skinfood Ele é um Body low É um body spray Sabe? Aqueles body mist Você pode passar No corpo todo Ele é de green tea Eu achei o cheiro Super gostoso Também Deixa eu ver o preço Pra vocês É 20 dólares Ele vem em 50ml Isso se você for Comprar separado Tá? Todos os produtos São made in Korea E essa marca Skinfood É uma marca Super conhecida Até no Japão Né? Eu sei que vende Skinfood também A Carininha Que faz os vídeos Aqui no Youtube Carininha Rosa Casinha rosa Que é o canal dela Ela sempre Mostra Né? Esses produtos Da Skinfood Então é É isso daí Gente Essa caixa é maravilhosa Falta ainda 3 produtos E vamos lá Para o próximo O próximo produto Que vem na minha caixa Na verdade É uma duplinha Né? Que eu acho Que a gente pode Combinar E usar os dois juntos Eles tem Eles são tamanho Travel size Tá? E eu tenho assim Um cleansing water E um tonificante Tá? Um é um toner E o outro É um cleansing water Tudo que está escrito aqui Para vocês saberem Eu posso descrever Para vocês Mas se vocês entrarem Lá no site Mimibox.com Está o link Aqui embaixo Vocês também podem ver Toda a descrição Está tudo escrito em inglês Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa para mim Nos comentários Que eu posso ajudar vocês Tá? Então estou falando Que o toner Né? Que é esse verdinho aqui Esse daqui É o toner Esse daqui Ele Depois que você Limpou o seu rosto Você pode então Aplicar O produto Para tonificar A sua pele Tá? Vai ajudar A limpar As células mortas E a impuridade Da pele E esse cleansing water Você vai Depois que você tirou Toda a maquiagem Do seu rosto Do seu olho Do Tudo Do 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 O batom Você vai remover tudo E depois você vai pegar Um algodão E vai passar Esse cleansing water Para terminar De limpar Tá? E depois é só Enxaguar com água E secar Está falando Que ele pode ser bom Também para remover A maquiagem Se você quiser A última coisa Que veio na caixa Gente Que a coisa mais Fofa e interessante É esse ursinho Aqui Olha Esse ursinho Também me fez Comprar a caixa Porque esse ursinho É da skin food Também Gente Isso daqui É um creme Para a mão Você sabe que Minha mão é super ressecada E eu achei muito fofo Esse gummy bear Ele tem cheiro de Maçã E você aplica É tipo um gelzinho O cheiro é muito Muito bom Você aplica Na mão Ele é um gelzinho Não sei se dá Para ver E aí é só espalhar Sabe aqueles gels Só que ele é mais líquido Um pouco mais líquido Mas ele é tipo um gelzinho Deixa a mão Muito, muito cheirosa É muito bom Agora eu vou mostrar Para vocês Outros dois produtos Que eu comprei Junto Eu fiz o mesmo pedido Mas eles não fazem Parte da caixa Mas eles vieram Junto no meu pedido Uma coisa que eu estava Precisando muito Era alguma coisa Que tivesse ácido Hila Hialurônico Gente, é muito difícil Essa palavra Né? E eu achei esse produto Aqui no site deles É um serum Para você passar Ele tem Hialuronic acid Que eles falam Aqui nos Estados Unidos Né? Ácido hialurônico Gente, eu comecei a passar Já faz uns dois, três dias E a minha pele Teve uma mudança Assim, muito, muito grande Nos poros Eu consegui ver Como fez Como diferenciou E aqui na região dos olhos Tá? Fora que o cheiro Desse produto É maravilhoso É muito cheiroso E eu estou amando Esse produto também E a última coisa Que veio na minha caixa Que eu pedi Foi esse pincel aqui É tal uma coisa Para achar esses pincéis Tipo que parecem Aqueles pincéis da MAC E olha só o que eu achei Esse pincel Eu achei ele muito Muito interessante É tipo aqueles pincéis Que parecem mesmo Escova de cabelo Né? E eu acho que custou 16 dólares E ele ainda vem Com uma esponjinha extra Que você pode trocar Eu vou testar ele Depois eu conto Para vocês Também Tá? É isso gente Essas foram as minhas compras No site Mimibox.com Se você quiser ter desconto Tem cupom de desconto Para vocês O link está aqui embaixo É só você clicar E comprar por esse link Tá? Que vocês vão conseguir Ter desconto E eu vou deixar Toda a descrição De tudo Para vocês Lá no meu blog Então acessem o blog Também E o link de desconto Eu vou deixar lá No blog também Tá? Eu espero que vocês Aproveitem o desconto Se vocês comprarem Alguma coisa No site da Mimibox Por favor Deixem nos comentários Aqui que eu quero saber Tá? Mas cliquem no link Aqui embaixo Para vocês poderem Ter o desconto Tá? Precisa ser por esse link Para que eles possam Verificar Eles não me mandaram Nada de graça Eu comprei Mas eles me forneceram Um link Para eu poder Divulgar para vocês Para eu poder Convidar outras pessoas Para também comprarem Tá? Eu paguei tudo Com o meu dinheiro Não foi nada Não é publi Não é nada disso Tá? Eu comprei tudo Mas eu tenho desconto Porque eu não posso Passar para vocês Certo? Gostaram? Pode deixar um curtir Para mim Que eu quero saber Se vocês querem Que eu teste Todos esses produtos Em vídeo Querem que eu faça A resenha É só deixar aqui Nos comentários Para eu saber É isso então A gente se vê No próximo vídeo Super em breve Beijo Tchau